E aí, fala pessoal, só que hoje é mais um vídeo aqui no meu canal, eu tô gravando, desculpa, por essa travação, então vambora Oi, então, então quem fala, só que hoje é mais um vídeo aqui no meu canal, então hoje eu tô trazendo para vocês mais um vídeo Hoje eu vou trazer um vídeo muito diferente, não me pede para trazer um vídeo diferente, mas hoje eu acho que não vai jogar Roblox Vambora, esperando, ok, então isso vai acontecer, já deixa o seu like, se inscreve no canal Cuidado, vambora Aqui, ó, esse aqui Será que esse jogo é bom para não? Eu adoro comer bolo Pessoal, e também eu tô sozinho aqui em casa E aí, pessoal, eu tô gravando um pouquinho mais E aí, eu sei o que eu acho aqui, ó É sete e trinta e cinco minutos, pessoal Pessoal, eu tô gravando Pessoal, eu tô gravando É, tô gravando um joguinho Ó, eu tô gravando Que é isso? Que velho E aí, eu tô gravando 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 Nossa, velho Socorro, que nem um flash Pessoal, eu tô gravando Pessoal, eu tô gravando Pessoal, peraí Pessoal, eu vou usar um negócio de rap Pessoal, mas isso eu vou terminar aqui Mas me desculpe Porque meu irmão tá chamando Então, falou Pessoal, eu tô gravando Pessoal, eu tô gravando Pessoal, eu tô gravando